Pretes a completar 100 anos de história, a Escola Estadual Externato Santo Antônio está com os dias contados para o seu fechamento. O anúncio oficial foi feito durante uma reunião com os pais dos alunos na manhã desta segunda-feira. A determinação era de que o prédio deveria ser entregue ainda esta semana, mas houve uma reunião com os pais na manhã desta segunda-feira em uma das salas da instituição. Com a presença da diretora da primeira URI, Eulina Rabelo, houve uma promessa de que este prazo pudesse ser prorrogado até o final do ano letivo da instituição. Mas para isso, seria necessário que os pais dos alunos fizessem um abaixo-assinado. A instituição já foi particular, tinha prédio próprio. Com o passar do tempo, se tornou do Estado. Perdeu seu prédio, onde hoje funciona um posto de combustível. Tem migrado para prédios emprestados. O último, onde antes funcionava a escola de ensino especial Heraldo da Fonseca. E está aí até hoje. A missão de anunciar os pais sobre o fechamento foi um grande desafio a Rosana Ramos, gestora da escola. É, uma das missões mais difíceis que existe para o gestor, eu acredito, é esse comunicado de fechamento de escola, de remanejamento de aluno, mexe com a rotina da família, né? As famílias têm uma rotina pré-estabelecida quando elas matriculam seus filhos. E entristece também, porque o Externato Santo Antônio não é só uma escola. O Externato Santo Antônio, ano que vem, o nome vai completar 100 anos de idade. É uma escola centenária, né? Como o Mâncio Ribeiro. E como o Mâncio Ribeiro também vive a mesma situação de não ter um prédio onde se estabelecer. Hoje você pergunta, professora Rosana, quantos alunos têm no Externato? Nós temos 85 alunos. Por que tão pouco, professora? Porque nós vivemos nessas condições, né? Em um prédio que não é nosso, né? As estruturas físicas do prédio não são apropriadas, de fato, né? Então, quando a gente pensa numa escola, os pais procuram matricular os seus filhos numa escola que ofereça condições físicas, né? Eu entendo todas as preocupações que estejam envolvidas com relação ao fechamento da escola. Tanto dos poderes públicos envolvidos, tanto do municipal quanto do estadual. Eu entendo perfeitamente porque sou gestora, como eu disse para os pais, já sou gestora há um tempo. A gente entende os trâmites envolvidos, as questões, as problemáticas. Mas não deixa de ser triste, não deixa de ser estressante, não deixa de ser um momento difícil. Não somente para eles, mas especialmente para nós que estamos à frente e que temos responsabilidades com o conjunto geral da comunidade. Que são os pais, os alunos, os servidores, a comunidade escolar de maneira geral. Há três anos, os funcionários do Externato Santo Antônio mantinham a esperança de que a Prefeitura pudesse doar o prédio. Tanto que Rosana Ramos, gestora até então, obteve um espaço durante sessão legislativa. Eu acredito que não vai fazer falta em nada. O prédio sempre funcionou, instituições do Estado, está lá. E aí eu só posso pedir implantação de curso, só posso pedir reforma, só posso pedir ampliação de prédio, se o prédio estiver na dominealidade do governo do Estado. Professora Rosana, vocês podem me perguntar, e se esse caso não for atendido? Se esse caso não for atendido, vocês já estão assinando a metade do fechamento da Escola Externato Santo Antônio. E eu creio que esse não é o interesse de vocês. Nessa mesma sessão, o presidente em vigor, Charles Williams, havia manifestado interesse em manter o sonho da instituição. Vocês não estão pedindo nada demais. Estão pedindo só uma liberdade, só uma continuidade de uma história. E precisa não ser apagada essa história. E essa casa de lei, não pelos presidentes, mas por todas as unizações de vereadores, não vai ser nós que vamos nos atrapalhar. Então nós estamos apoiando, tanto que eu acatei, tanto que os vereadores aprovaram. E tem que passar, a comissão de educação está aí pronta para isso, para ajudar. Vamos trabalhar com o jurídico, o prefeito se reúne com o prefeito, com o corpo técnico dele, para poder chegar no dominador comum e ver que o senhora sabe como esses trânsitos. Não é fácil, só para você passar, mas aqui na casa de lei, a senhora pode comemorar que já foi passada. A gente também acompanhou durante algum tempo que houve uma luta da instituição, você esteve na Câmara de Vereadores para tentar convencê-los a buscar uma alternativa para manter a instituição. E foi em vão praticamente, né? Nós estivemos na Câmara dos Vereadores, na época o presidente era o vereador Charlão, ele nos recebeu muito bem. Usamos a tribuna, fizemos uma fala, tivemos o apoio de todos os vereadores da época. Todos assinaram, todos foram favoráveis para que o município, então, pudesse fazer esse processo da doação. Só que a Câmara dos Vereadores era só um passo, né? Depois isso vai para a Secretaria de Planejamento, a Secretaria de Planejamento tem toda uma burocracia, de documentos que você precisa organizar para poder criar o processo. Em nenhum momento a prefeitura, assim, foi... não quis, entendeu? Mas tinha uma burocracia envolvida, né? Muitos documentos para arrumar de planta, de tudo. E quem poderia fazer isso, né? Quem poderia financeiramente curtear todas as documentações necessárias para dar continuidade ao processo, se a escola não tem recursos para fazê-lo. Mas os anos se passaram e a luta de agora é só de manter aberta até a conclusão do ano letivo. Lúcia Quadros, coordenadora pedagógica, expõe seu sentimento diante do dilema vivido em seu local de trabalho. E vocês como profissionais, já dedicaram aí anos de suas vidas, sabendo que uma escola é quase centenária, qual é o sentimento que vocês têm diante desta situação? É muito triste para nós, né? A gente não quer ver nenhuma escola fechando. A gente quer poder contribuir para a educação, porque a gente está aqui para isso, né? Mas é muito triste a gente ver nossas crianças querendo continuar numa escola e a gente fazer parte de uma escola que vai fechar. E só o fato de a gente pensar que mais uma escola no nosso município vai fechar nos traz uma tristeza muito grande. Todos nós aqui da escola, nós estamos sentidos, né? Nós lamentamos muito por isso, nós fizemos o que nós podíamos fazer, mas isso não depende de nós, né? Mas é isso mesmo, nós estamos já felizes pelo fato de ficarmos mais um tempo sem que as crianças precisem sair antes do final do ano, né? Porque durante esse período a gente vai permanecer aqui desenvolvendo nosso trabalho da melhor forma possível, porque é isso que nós queremos, qualidade para a educação pública. O desejo maior dos pais, dos alunos, é pela manutenção da instituição. Josi Borges e Rosivaldo Costa apelam às autoridades. Nós nos sentimos muito triste, porque é uma escola que quando for no outro ano já é um centenário, cem anos. Tem um grande valor sentimental e isso aí foi pego mesmo de cheio. Todos os pais aqui, como tivemos hoje, a questão sobre isso que vai fechar, né? E queriam mandar nossos filhos marquinhos. Isso está totalmente errado, porque não espera o ano terminar, para a gente vermos onde nossos filhos vão poder estudar, para a gente ter essa escolha. Não pode ter assim, chegar e dizer de prato cheio, dizer que vai ser retirado. Jamais pode ser assim. A gente queria pedir para o nosso prefeito, para o nosso secretário de Educação, Alex, para que olhe essa causa com carinho para o nosso lado aqui, porque é uma escola de tradição, né? Muitas pessoas aqui em Bragança já estudaram nela, principalmente o nosso vice-prefeito, o doutor Mário Júnior, que olhe com carinho para a gente, pai, porque a gente vai sofrer muito com isso, cara, muito mesmo. A escola contempla o ensino do segundo ao quinto ano do fundamental em dois turnos e atualmente tem 85 alunos matriculados e 18 servidores.